Pessoal, o intuito desse vídeo de hoje é tentar fazer a própria levedura em casa. É um teste. Logicamente, a levedura no Brasil está num preço até acessível, prático de usar, mas nada impede a gente tentar fazer algo diferente. Então, vamos tentar fazer a própria levedura. Você compra canjica branca, morre ela ou no liquidificador, depois completa com água mineral em um recipiente, água mineral sem gás. Depois que tira o excesso, depois que colocar a canjica branca, para decantar. Depois que decantou, tira o excesso da água, fica só a canjica branca com pouco líquido dela. Aqui a gente colocou a água a 70 graus e colocou 100 gramas de malte, malte de trigo. Vamos ver se ela chega pelo menos a 1.050 de densidade. E aqui tem meio litro d'água. O intuito da canjica branca é ela servir de ambiente para a levedura que vai trabalhar aqui. Logicamente, a gente está fazendo ali a mosturação. Depois a gente vai separar aquela mostura e de 50 em 50 ml explodir, a gente vai realimentar essa levedura que vai estar aqui. Então, o mostro que a gente colocar aqui, ele vai servir de alimento. Na hora que terminar o processo da levedura comer os açúcares, ela vai retornar para a canjica tentar achar mais açúcares para continuar viva. Então, é um ambiente propício para ela continuar vivendo. Logicamente, se todos os dias a gente completar com mosto, pelo menos duas semanas para essa levedura se tornar algo propício também para trabalhar em cerveja. Beleza, vou fazer um pouquinho mais de mosto, pois o mosto que eu fiz anteriormente, ele foi pouco para alimentar a futura levedura. Nesses primeiros dias, eu coloquei uma quantidade pequena e vou colocar agora, então, um litro de água mineral. Ela está a 73 graus, 72 graus. Irei arriar aqui cerca de 200 gramas de malte, pois a utilização de açúcar direta ou alguma açúcar branca que a gente venha a diluir em água, não é açúcar ideal para a gente colocar para essa levedura que a gente procura extrair da canjica branca. A canjica branca foi escolhida, pois é um cereal que não interfere tanto no sabor. Ela é um cereal mais neutro para a gente adquirir aí uma levedura, uma levedura mais neutra para trabalhar no futuro mosto de cerveja que a gente vai colocar daqui 25 dias, 30 dias, 40 dias. A gente vai mostrar que é uma misturação normal. O intuito aqui é a gente ter um mosto, depois filtrado, sem os maltes, com açúcar suficiente para essa levedura advinda da canjica branca se sustentar naquele recipiente, clicar e continuar viva. Chegamos na densidade do próximo de 1040, jogamos então um fio dessa mostura, de modo que ela fica aí meio dedo, uma coisa assim, por dia, para realimentar essa levedura que vai estar se desenvolvendo aqui. Terceiro dia, deixamos o fermento aqui desenvolvendo, as leveduras se desenvolvendo aqui no escuro, iremos alimentar com um pouco de mais de mosto hoje. O mosto está a 1039, próximo de 1040. Estava refrigerado, deixei chegar na temperatura ambiente, por volta de 60 ml. É perceptível que a camada, que era de canjica branca, está bem homogenizada, e existe já algumas atividades de borbulhamento dentro do recipiente. Já indicando aí uma pequena atividade das leveduras, que irão, futuramente, fazer a cerveja. Pois bem, duas semanas depois, esta é a consistência que chegou a canjica branca. Completei com o mosto de uma produção que eu fiz, reservei, fui completando aí um dedo a cada dia. Então, chegamos nessa quantidade, logicamente, essa quantidade, eu esvaziei, e cheguei a encher por duas vezes. Teve aqui uma atividade, sim. Agora está um pouco parado. E faremos um teste se vai ter atividade com aquela rédee que irá ficar pronta daqui a pouco, para fazer o procedimento de fermentação. Pois bem, eu coloquei, então, a levedura advinda da canjica nesse recipiente, nesse vasilhame de 3,5 litros, 3,3 litros. Completei com o mosto já finalizado, já fervido, já com todo o processo feito de uma réde. Vamos ver, então, se essa levedura que está aqui, juntamente com a canjica de ela vai reagir com esse mosto cheio aí de açúcares fermentáveis. Deu uma SG de 1058, tem bastante açúcar aqui. Bom, a gente torcer para ter algum tipo de reação e ver o que que vai dar isso aqui, essa experiência. Primeiro dia de fermentação, está ocorrendo atividade, uma atividade bem branda, mas está ocorrendo. O fermento é bem mais ativo, tanto é que ele está aqui a 17 graus na geladeira, a atividade dele é bem mais bem mais intensa. Mas é teste, não tem mais fermento, eu coloquei tudo, na verdade. Eu vou ajustando o outro para ele sempre estar ativo. O outro está aqui no escuro em temperatura ambiente, era para estar bem ativo. Não está ruim, não. Está até interessante. Não está ruim, não. Está até crescendo a atividade. Alguma coisa vai virar. Cerveja ou alguma coisa mista, uma bebida mista vai virar. Pois bem, esse é o terceiro dia de atividade, de fermentação. Eu agitei o recipiente, girando para a levedura que estava já submersa, para ela ativar um pouco mais. Ainda assim, está existindo atividade, pequenos borbulhamentos, mas está existindo sim atividade. como aguardar, então, parece que está funcionando bem a fermentação. Beleza, sexto dia de fermentação. Está aqui uma boa divisão na garrafa para a gente entender o processo. Já quase não tem atividade mais, não tem atividade mais de borbulhamento. Vou fazer, então, a primeira medição com o refratômetro para ver se do 1.058 quanto que essa levedura natural, vamos falar assim, conseguiu consumir deste mosto. Vou abrir, retirar uma pequena amostra e fazer a medição. aproveitar para sentir o aroma aqui. O aroma de álcool mesmo, de cerveja está aparecendo. vamos para a medição. 1018, vamos fazer, então, agora, a correção dessa medição, pois aqui possui álcool, não é o certo que marca no refratômetro, pois o álcool interfere na refração da luz. Foi uma boa atividade dessa levedura. vou confirmar agora no programa e já posso, então, começar a fazer a maturação disso, caso amanhã repita o 1018 na verificação, na medição aqui com o refratômetro. próximo aí de 6 graus. Fazendo a medição novamente, somente para encargo de consciência, mas realmente continuou a mesma FG. Então, terei aí uma cerveja com 7,5% de álcool, como eu tinha analisado na última vez, mas não era o previsto. Como é um teste, não tem como ter alguma previsão. Pelo menos serve de parâmetro para uma próxima tentativa. Agora, aguardar aí mais 10, 15 dias de envase, acabou o Natar, e faremos aí o vídeo da degustação. Vamos aguardar. Aí, ó, Cerveja artesanal Ildak Beer. Proporciona sabor agradável e teor alcoólico alto, perfeito para se embriagar com eficiência. Levedura natural canjica branca. Aí, ó, tem um zeppelin, tem a guitarra e o Ildak Beer. Red Strong Ale, 7,5 de álcool. Os ingredientes, cerveja para os fortes. Pois é, depois de dois meses de espera, a gente vai, na verdade, deu um mês e meio de espera, a gente vai estrear essa garrafa hoje, a Ildak Beer. Eu estou ansioso porque eu sou herdeiro desse negócio também. É uma cerveja feita normalmente como as outras, só que a levedura dela não é levedura industrializada, é levedura própria de vinda da canjica branca. Isso é um patrimônio que o meu bisavô deixou, que fabricava cerveja em 1880. E ele foi passado do meu avô, passado do meu pai, e hoje eu estou servindo uma cerveja em 1880. É, a gente está fazendo a cerveja raiz, né, sem Nutella, sem nada. Vamos ver, então, se essa cerveja tem gás, se ela é carbonator, né, vamos ver se ela tem, não sei. Oh, lindona, gás muito bacana. É, já está gerando. Vamos colocar aqui no copo e primeiro sentir o aroma dela, depois a gente vai fazer o que está? Ela ficou escura. Ambar? É com ambar, não. Ah, está bonito, viu? Red Strong Ale, né? 1880, receita 1880. Bebe ela, vamos sentir o aroma primeiro. O negócio é sentir o aroma primeiro. O negócio é sentir o aroma primeiro. maravilha. Maravilha. Tesão. Desculpa. Não está? Até não está gelada. Mas ficou com um sabor bem forte. Rapaz, isso aqui que ela está... Está puxando para a rapaz. Ela está puxando para a cerveja brutes. vai puxando um caramelo nela, um caramelo de cerveja, e está igual champanhe, não é champanhe, não é cidra, não é? É cerveja estilo brutes. Brutes, uma cerveja para brutes. Então, não vai puxar champanhe não tem cerveja. É isso aí. Aprovado. Aprovado. E o Dak Beer. Dak Beer. Aprovado. Essa pode beber inteligível. Essa ninguém tem. Então, essa levedura, eu guardei ela durante um mês, na geladeira. A mesma levedura do início do vídeo. Uma e meia, duas horas depois, ela já está em atividade. Ela renasceu aí com essa adição dessa vit e renasceu muito bem. Está muito ativa. Creio que ela ainda pode ter outras levas para ser utilizada. um pouco de coentro também que eu coloquei está subindo, moído. Ou seja, está muito ativa. Está impressionante. e aí muito mais está